Olá noveleiros, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente a atriz Vanessa Gerbelli, que interpretou a personagem lindinha de Oliveira na novela O Cravo e a Rosa, 21 anos depois das gravações. Mas antes de continuarmos, convido você para se inscrever no meu canal e também para ativar o sininho das notificações. Assim sempre que eu postar um novo vídeo você vai ser notificado. Tchau, tchau!